Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui sobre ferramentas para quem mexe com madeira, duteria e hoje eu vou falar para vocês sobre essa marca australiana que é a Arbortec e que mandou essa lixadeira aqui que também é um aparelho para esculpir madeira, você pode colocar uma lâmina aqui nela, é super bonita, vem nessa bolsa com um cabo para ligar no aspirador para você poder controlar o pó e eles são especializados nisso, em ferramenta para quem gosta de mexer com madeira, eu achei super legal, ele tem um controle de velocidade aqui que vai de 1 até 6, que é o máximo, fácil de usar, vem com diversas bocas, aqui ela tem esse pad para você colocar a lixa de velcro, o pad é macio, que é o recomendável para você lixar, tem esse apoio de mão para te dar mais firmeza e eles tem uma série de outros acessórios que eu espero ter a chance de rever no futuro para você poder esculpir, aqui na caixa da Arbortec eles mostram um pouco desses acessórios, então você tem brocas de precisão, você tem a lâmina, você tem várias coisas que você usa nessa mesma máquina, nesse mesmo, nessa mesma unidade, vou mostrar para vocês a alinhação aqui na sequência, mas é muito legal, o site da Arbortec, ArbortecTools.com, eles tem outras ferramentas além dessa, tudo focado em madeira gente, para quem quer esculpir madeira, quem quer mexer com madeira, fica aí essa dica muito bacana, Arbortec, super recomendo viu, abraço. ArbortecTools.com.br ArbortecTools.com.br Legenda Adriana Zanotto